Feliz aniversário Feliz aniversário Nos dois olhos meus São os meus ardentes mortos Feliz aniversário junto aos teus Que esta data se repita muitos anos Cheia de alegria e de prazer Neste o meu presente Feliz aniversário pra você Feliz aniversário Nos dois olhos meus São os meus ardentes mortos Feliz aniversário junto aos teus Feliz aniversário Nos dois olhos meus São os meus ardentes mortos Feliz aniversário junto aos teus Feliz aniversário Feliz aniversário, luz dos olhos teus, são os teus ardentes rosos, feliz aniversário Fundo aos teus, feliz aniversário, luz dos olhos teus, são os meus ardentes rosos, feliz aniversário Fundo aos teus, feliz aniversário, luz dos olhos teus, feliz aniversário